Bom galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, então participe, comente, deixe seu like no nosso canal, sempre com informações do nosso Tricolor. Nesta terça-feira o São Paulo recebeu uma péssima notícia da FIFA, já que o nosso Tricolor foi condenado a pagar uma multa, galera, Renan Crespo, algo em torno de 2,7 milhões de reais ao treinador. A decisão ainda prevê juros de 1% ao mês, desde a data de vencimento no dia 13 de novembro de 2021. Com esses valores, galera, deve estar chegando na casa dos 3 milhões de reais, em dívida que o São Paulo terá que pagar ao ex-treinador da sua equipe. Vale lembrar, galera, que Renan Crespo entrou com essa ação contra a equipe do São Paulo na FIFA, depois que o nosso Tricolor começou a atrasar os vencimentos do acordo que o treinador fez com a diretoria do São Paulo. Não recebendo esses vencimentos, ele recorreu a FIFA para receber esses valores. Com isso, o nosso Tricolor foi condenado e tem esses prazos para pagar essas dívidas ao ex-treinador do São Paulo. Lembrando, galera, que se o São Paulo não cumprir esses pagamentos, também pode ser punido em não poder contratar jogadores no mercado. Inclusive, se o São Paulo não conseguir pagar a Renan Crespo, possivelmente o São Paulo ainda pode ser punido nas competições. Então, o São Paulo tem que sanar essas dívidas com o treinador. Nesse momento, galera, a equipe do São Paulo tenta também conversar com os empresários, não, com os advogados de Renan Crespo e da sua comissão técnica para tentar chegar a um acordo e sanar essas dívidas. O São Paulo ainda afirma, galera, que alguns desses valores já foram pagos ao treinador. E com isso, ele tenta chegar ao denominador comum e quitar essas dívidas com esse treinador que atuou com a equipe do São Paulo na temporada de 2021. E como todos já sabem, antes da grande final da Copa Sul-Americana, Rogério Senna afirmou que abriria a mão também da sua multa recisória e sairia do São Paulo se nosso tricolor não fosse campeão ainda da Copa Sul-Americana, o que aconteceu, né, galera, nesse último final de semana. Inclusive, né, galera, nosso tricolor voltou aos treinamentos. A equipe também tenta juntar os cacos para atuar no Brasileirão nessa próxima quinta-feira. O treinador, galera, também está cabisbaixo nos treinamentos da equipe do São Paulo. Muitos afirmam também que ele está quieto, né, galera, coçando a cabeça, muito pensativo. E nesse momento, galera, não se sabe se ele quer ou não permanecer no nosso tricolor em 2023. Rogério Senna tem seu contrato renovado até o final da próxima temporada com a diretoria do nosso tricolor, que inclusive, galera, quer a permanência do treinador na próxima temporada. Mas nesse momento, Rogério Senna que vai decidir se ele quer ou não permanecer na equipe do São Paulo. Será que ele fica na equipe do nosso tricolor até o final de 2022 e permanece também em 2023? Qual é a sua opinião, Rogério Senna? Tem que permanecer no São Paulo ou deixar a equipe aí do nosso tricolor? E segundo informações de Jorge e Nicola, nessa terça-feira, galera, Igor Gomes e Luizão serão os primeiros jogadores a deixar a equipe do São Paulo na próxima temporada. Isso porque, galera, o nosso tricolor nesse momento não conseguiu renovar os contratos dos jogadores, apesar de ter oferecido várias renovações e com isso não conseguiu renovar. Vale lembrar que o Luizão, galera, é desejado, desculpe, por vários clubes do futebol internacional, assim como Igor Gomes, que possivelmente até tem algum acordo com alguma outra equipe do cenário internacional. O atacante Éder também não deve renovar o seu contrato com a equipe do São Paulo. O jogador tem uns vencimentos altos na equipe do nosso tricolor e, com isso, o São Paulo não deve renovar com o jogador. Andrés Colorado também deve ser devolvido. O jogador foi pedido por Rogério Senna, mas não conseguiu se firmar. Assim como André Anderson, que está emprestado pela LAS, a equipe do São Paulo, até junho do ano que vem. Mas o São Paulo deve tentar também renovar, renovar não, de devolver o jogador antes mesmo, galera, também de encerrar esse contrato com a equipe do São Paulo. Outros jogadores que podem deixar a equipe do São Paulo é Rafinha, Miranda e Reinaldo. Esses atletas, galera, também não devem renovar com o São Paulo. Reinaldo é o mais provável ficar com a equipe do nosso tricolor, mas nesse momento também não tem o seu futuro certo com a equipe do São Paulo. O São Paulo também, galera, só deve firmar contratos com esses jogadores. Se conseguir tomar uma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores da temporada de 2023. Lembrando que hoje o São Paulo está em meio de tabela. Está, né, galera, também com 37 pontos, com jogo a menos, mas precisa também somar pelo menos uns 60 pontos para conseguir chegar, pelo menos, na pré-Libertadores da temporada de 2023. Mas nesse momento, galera, o São Paulo precisa jogar muito para conseguir essa possível vaga para a próxima temporada. Lembrando, galera, que se o São Paulo perdeu também essa vaga, no caso da Copa Sul-Americana, para a Libertadores, o São Paulo também, galera, perde uma vaga na competição, que seria 9 se o São Paulo fosse campeão. Mas como o São Paulo perdeu, e com isso aí o Brasileirão vai somar 8 vagas na competição, o que dificulta ainda mais o São Paulo conseguir uma vaga para a pré-Libertadores. Será que esse elenco do São Paulo merece ir, pelo menos, para a pré-Libertadores da temporada de 2023? Deixa sua opinião aqui no nosso canal. E atualmente, galera, reserva no Fluminense, o goleiro Marcos Felipe recebeu sondagem de pelo menos 3 clubes do futebol brasileiro. O jogador tem contrato até dezembro de 2023 e já pode assinar também um pré-contrato no ano que vem e sair de graça da equipe. O Netflu apurou também, galera, que o goleiro foi procurado por Curitiba, São Paulo e Bahia para uma possível transferência no mercado para o ano que vem. Desses clubes, no caso, o Bahia foi o clube que mais foi consistente nessa possível contratação. Porém, não houve proposta oficial de nenhuma equipe por esse jogador. Marcos tem sido também, galera, reserva na equipe do Fluminense e perdeu espaço para a Fábio assim que ele chegou na equipe. Vai lembrar, galera, que no começo da temporada de 2022, o jogador também foi importante na meta do gol do Fluminense, sendo o destaque da sua equipe. Coen se é um goleiro promissor no mercado que pode aparecer em outras equipes no cenário nacional na temporada de 2023. E aí, uma boa ou não? São Paulo trazer esse arqueiro para a sua equipe. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas poucas informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, ou se inscreva aqui no canal, sempre com notícia do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!